E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aí com a matemática. Você sabe que eu sou o professor José Armano, a gente está estudando funções ultimamente e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos estudar uma função que é a função modular. Ela tem tudo a ver com o módulo que a gente definiu nas aulas anteriores, certo? Então a gente vai ver que para construir a função modular, e função modular só tem uma, a gente vai ter duas estratégias. Uma estratégia que é um pouco mais, vamos dizer assim, algébrica e uma estratégia um pouco mais gráfica. Mas antes de, obviamente, desenhar o gráfico da função, por um aspecto ou por outro, por uma ideia ou outra, a gente vai definir a função e isso está no nosso primeiro slide. Vamos lá? Função modular. Então, função modular é a função F, é o nome dela, de R em R, domínio real contra domínio real, de modo que a função tem como lei de formação módulo de x, ou seja, a função vai ser o próprio valor de x quando x é positivo ou zero, ou a função vai ser o seu oposto quando x for menor que zero. Então, muitos materiais, muitos matemáticos, muitas pessoas, costumam dizer que essa função é definida por duas sentenças. Então, você pode defini-la equivalentemente, sem usar o módulo, a linguagem modular, a partir de duas sentenças, limitando em qual domínio cada sentença é válido, como você pode ver aqui. x, x maior ou igual a zero, menos x com x menor que zero. Então, além de ter a definição que está aqui no quadro nesse primeiro momento, no slide do primeiro momento, nós vamos, então, trabalhar com o gráfico da função. Como é que desenha o gráfico dessa função? No próximo slide, nós vamos trabalhar o método algébrico, o modo algébrico. Então, para construir o gráfico da função, que a gente definiu agora há pouco, a função modular, devemos considerar as duas situações possíveis segundo a definição de módulo. x maior ou igual a zero e x menor que zero. Então, veja, quando x é maior ou igual a zero, então a função f de x é módulo de x, fica igual ao próprio x. ou seja, quando eu pegar o gráfico da função a partir do zero para a direita, para a frente, eu vou desenhar a função f de x igual a x, que é a função identidade, que a gente já estudou, é uma função afim, que passa no ponto 1, 1, no ponto 2, 2, no ponto 3, 3 e assim por diante. Certo? Bom, mas tem agora a segunda opção. E quando a função for analisada para x menor que zero, para os valores negativos de x? Quando x é menor que zero, o módulo de x é o seu oposto, é menos x. Então, o gráfico vai ser, obviamente, essa linha decrescente, que é a função f de x igual a menos x, que passa por menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e 3, menos 4 e 4 e assim por diante. Então, veja só, nós analisamos o que acontece com a função para a frente do zero e para trás do zero. Se eu juntar as duas partes, eu vou ter o gráfico da função modular. É isso que vem no próximo slide. Então, olha só, peguei o pedaço à direita do zero, que é aquela função afim crescente, a função identidade. Peguei o gráfico à esquerda do zero, que é aquela parte decrescente. Esses dois, são duas semirretas, na verdade, juntas, formam o gráfico da função modular. É um vezinho. Note que a imagem da função é sempre do zero para cima, do zero para cima. A função modular não admite imagem negativa, porque o módulo de um número sempre é maior ou igual a zero. Então, a primeira estratégia de desenho do gráfico é pensando na álgebra, em como a gente pensa algebricamente a definição de módulo para uma situação de x e para outra situação de x, positivo e negativo, no caso. Mas tem outro método para desenhar a função modular. No próximo slide, nós vamos abordar o segundo modo, o modo gráfico. Então, a gente vai utilizar esse segundo modo, principalmente quando nós tivermos uma lei de formação que envolva módulo e toda a expressão que depende de x dentro do módulo. Então, geralmente é assim. Para fazer essa segunda, a utilização da segunda estratégia, a gente vai primeiro considerar a função sem módulo, f de x igual a x. Esquece o módulo. f de x igual a x é uma função afim crescente, que passa pelo 0, 0, que passa pelo 1, 1, que passa pelo 2, 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, assim por diante. É esse gráfico que você está vendo aqui no slide, certo? Mas espera aí, não é essa função que eu quero. A função que eu quero é a função modular. O que o módulo faz? Quando é positivo, mantém. Quando é negativo, inverte. Então, veja, aqui, nessa parte à direita do 0, o gráfico tem imagens positivas. Eu vou mantê-lo. À esquerda do 0, o gráfico tem imagens para baixo do x, do eixo x. São imagens negativas. O módulo vai fazer a inversão disso. Então, se eu mantiver essa parte positiva e rebater essa parte negativa em relação ao eixo x, eu vou ter o mesmo gráfico que eu obtive naquela primeira estratégia. Vamos ver o nosso próximo slide? Então, veja, aquela parte positiva se manteve, a parte negativa foi rebatida. Então, essa linha cheia, na cor escura, na cor preta, que você está vendo aqui, forma o gráfico da função modular. Se você comparar lá com aquele outro desenho que nós fizemos, por uma outra estratégia, é o mesmo gráfico. Porém, a estratégia de construção foi a mesma. Beleza? Nós vamos encerrar a nossa aula de hoje fazendo um exemplo. E nesse exemplo, eu vou mais uma vez explorar a ideia, essa última ideia, que é a ideia gráfica. Então, é uma questão lá da PUC do Rio de Janeiro, ela tinha alternativas na questão original, mas eu tirei. Eu só quero desenhar o gráfico com vocês. Qual dos gráficos abaixo representa a função real f de x, módulo de 3x menos 1? Então, toda a expressão da função está dentro do módulo. Olha como a gente vai fazer. Vem para o quadro. Aqui no quadro, a gente vai então começar pensando na função y igual 3x menos 1. Sem módulo. Esquece o módulo, igual a gente fez naquela segunda estratégia. Então, por exemplo, se você fizer algumas substituições aqui rápidas, você vai ver que se o x for 0, o y vai ser menos 1. 3 vezes 0, menos 1. É esse ponto aqui. Se você trocar, por exemplo, x por 1, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, ponto 1, 2. Se você trocar o x por 1 negativo, vai ficar 3 vezes 1 negativo, menos 3, menos 1, menos 4. Que é esse ponto aqui, menos 1. Vou marcar o menos 4 aqui, tá? Então, conforme você olha o gráfico, você percebe que a direita desse ponto, se você quiser saber quanto vale esse x aqui, não é difícil também. Porque esse ponto é a raiz, ó. É só você fazer o seguinte cálculo. Quando que 3x menos 1 é igual a 0? Quando 3x for igual a 1. E, consequentemente, o x vai ser 1 terço. Beleza? Então, se você quiser anotar a raiz da função, é importante, com certeza. Mas veja, a partir da raiz, o gráfico está acima do eixo x. Aqui as imagens são positivas. O módulo mantém a parte positiva. Então, isso aqui não vai mudar, tá? Agora, atrás de 1 terço que é a raiz, o gráfico tem imagens negativas. A gente sabe que o módulo, ele faz o quê? Rebate a parte negativa em relação ao eixo x. Então, se para esse x, que é o 0, a imagem estava a menos 1, agora, com o módulo, a imagem vai passar a valer mais 1. Então, eu vou rebater todo esse gráfico. E o desenho que eu vou obter, pessoal, é esse aqui. Portanto, esse desenho laranja é o gráfico da função módulo de 3x menos 1. Essa função é uma função modular composta, um modelo modular ou do tipo modular, tá? Mas a estratégia é a mesma que a gente abordou para desenhar a função modular mesmo, ok? Bom, a gente está encerrando a aula com isso aí. Espero que você tenha aproveitado. Te espero para a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho